Está tendo assalto, bem que depois daquela fazenda ali, depois do Alto Fogoso. Carro forte. Depois do Canaã, no carro forte. Tem pessoas caindo lá, e se tu vê lá, é tiro lá. Nós passamos no morro. Avisa a polícia aí que o negócio aqui está sério. Está tendo assalto, carro forte aqui, saindo do Alto Alegre, passando a entrada do Alto Fogoso, bem naquele alto, entendeu? Avisa a polícia aí, porque nós não temos o número da polícia aqui. Nós conseguimos passar na... Quando a gente passou, eles atiraram. A gente conseguiu passar ainda. Estamos chegando aqui no Alto Alegre, já avisa a polícia aí. O carro forte, na cidade do Alto Alegre, naquela fazenda amarela ali, tira a energia aqui até... Acho que até em Alto Alegre não tem energia, porque agora que chegou. Não, a princípio não. O problema é que a gente não sabia. Então, como a gente estava atirando, não estava a transfixão. Porque eu falei, sustenta, sustenta, que não vai passar. O problema é que a porra do carro parou. Se tinha ponto 50, a gente tinha dado o primeiro tiro, porra. Por isso que a gente fugiu. Pegou um sustento, sustento, que essa porra não voltava para acabar. E sustenta, sustenta, sustenta. E a gente estava indo embora, a gente voltou mais ou menos 5 a 6 km, velho, voltando. E o palco estorando. E a gente não podendo atirar, eu falei, porra, não deixa o cara passar e vamos embora. Quando a gente parou, eles não passaram. Eles ficaram atrás, parados e atirando. Mandando a gente descer. Falei, agora fudeu. Como é que a gente vai repelir desse jeito? Ficou um repelido. Está na retaguarda, está na retaguarda, atirando, atirando. O carro parado. O carro não anda. Aí eu abri a porta e falei, meu camarada, tranquilo. Perdemos, perdemos. Falei, a parada perdeu. Não tem como fazer mais nada. Aí eu falei que... Estava colado nos carros, velho. Estava já colado. Estou te falando. Tira, tira, tira. Eles colaram. Aí eles verbalizando. Aí eu abri a porta. Aí eu falei, ó, compadre. Perdemos, perdemos, perdemos. De boa. Aí foi aquele negócio. Mandaram a gente para eles. Aí foi de boa. Essa parada aí. Cara, não sei, não. Parada. É lado de Parada. Lado de Parada. Estava terminando. Para a alta. Não tinha nem um cara baixo, não. Só de 1,70m para 1,90m. Tinha, tinha. Para a alta. Eu acho que era só 5,60m, que eu acho. Porque eu não escutei nem um tiro de 7,62m. Por isso que a gente sujeitou. E mesmo se a gente não ia aqui, não ia. E tinha uma... Pareceu que uma CTT. Pareceu que uma CTT. Não tenho muita certeza, não. Porque estava escuro. Estava escuro. Não dá para ver. Parou. Mas eu vi ali, eu tinha uma CTT. Tinha um... Não, só um... Quando o carro parou, porque só tinha um carro, a perseguição do agente. E esperamos fazer a prisão desses indivíduos, que tentaram roubar esse carro forte. Quantos homens, quantos carros foram utilizados na empresa dos homens? Segundo alguns vigilantes, dois. Mas, geralmente, tem mais. Mas, por isso, que nós vamos dar agora um upgrade nas ações e vamos descer diretamente para a cidade de São Mateus para começar a incursão naquela região que sai aqui próximo. Levaram os malotes? Não temos nenhuma informação. Só que foram passadas pelos vigilantes, que ainda continuam o dinheiro aqui no local. Pois é, no local. Também na cidade de Bacabal, por um minuto, chegou a faltar energia por alguns minutos, e assim que surgiu a explosão aqui. Ainda não estava sabendo dessa situação. Nós até mantivemos algum contato com a cidade mais próxima aqui, que também é a Alta Alegre. E a equipe de Alta Alegre, hoje que está à frente do tenente José Antônio, está empenhada já com duas equipes também aqui na região. E o policiamento está todo distribuído justamente para a contenção desses indivíduos. E o que vai utilizar aí, Magal? Não vamos revelar ainda, porque isso não atrapalha as incursões. Mas, posteriormente, as equipes de Bacabal, que estão também nas incursões, que tem à frente o Major Araújo, eles vão repassar melhor as informações. E o que vai ter? E o que vai ter? E o que vai ter? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto